No Getsemane Contas de sangue Em agonia Em grande dor Por nós soou Se for possível Passe de mim O amargo cálice Do pecado Mas seja feita Tua vontade Eu vim ao mundo Te obedecer Senhor Assim Jesus falou No monte do Calvário A Rúdico Sofreu Retroperado Sua vida Ele deu Crucificado Ele clamou Meu Pai Perdoa Não sabem o que fazem Perdoa Pai O pecador O sacrifício Que Ele fez Uma só vez Uma só vez Foi por amor A caridade Do Criador Foi revelada No Salvador Quando morreu Quando morreu E lá no túmulo Aconteceu Nossa vitória Depois que Ele morreu Encontrado Pois vivo está Agora reina No céu por mim Por isso vivo Tão feliz assim Só a cantar O Crifo O Crifo Tão feliz assim Lá no túmulo E aí e aí e aí Mãe, neste dia tão lindo Venho agradecer-te Por tudo que fizeste a mim Mãe, o teu filho alegre canta Pois tu és minha mãezinha santa Um tesouro de amor Quando lembro Meu passado ao teu lado, mãe Os teus beijos tão cheios de amor Meus conselhos e correções Sinto uma vontade de voltar a ser Aquela criancinha tua Em teus braços viver Mãe, o papai já está no céu Ele também te recebeu Carinho e aflição Mãe, muito breve Jesus virá E no céu onde papai está Não há separação Quando lembro Meu passado ao teu lado, mãe Os teus beijos tão cheios de amor Teus conselhos e correções Sinto uma vontade de voltar a ser Aquela criancinha tua E em teus braços viver Mãe, continue a orar por mim Eu também orarei por ti E veremos em comunhão Mãe, não é só eu que te amo assim Meus irmãos também dão a ti Essa dedicação Quando lembro Meu passado ao teu lado, mãe Os teus beijos tão cheios de amor Teus conselhos e correções Sinto uma vontade de voltar a ser Aquela criancinha tua E em teus braços viver O grande Deus Tua graça enche o meu coração Teu é o céu E da terra tu és salvação Teu é o mar E as fontes das águas da lei És o Senhor És amor És a vida também Não se encontra entre os povos da terra Tão grande amor Tem também nas escarpas das serras Tão rico amor Nem nas nuvens que passam os ares Há tanto amor Mas no trono da graça Mas no trono da graça se encontra Oh meu Senhor Oh meu Senhor Me ajude na tribulação Dá-me poder Para pregar e fazer oração Enche o meu coração Enche o meu ser E nas escarpas das escarpas das serras Tão rico amor Nem nas nuvens que passam os ares Há tanto amor Há tanto amor Mas no trono da graça se encontra Esse santo amor Dão triste Dão triste E sangria Dão triste Não fil irgendwelos M ardor de baixa Dão triste Ó 커� rollers Tudo na graça Espere Que essa Gente Sim Com Apade Quando eu, lá no céu chegar, glória vou cantar, no lindo país, viverei esquecido daqui, O anelo de minha alma, é ir morar ali, pelos hinos, pelas canções de amor, sei que cantarei, juntinho ao meu Senhor, Os sofrimentos, que sempre tenho aqui, nunca mais terei, lá não se conhece dor, Porque lá, é tudo por amor, gozo sobre gozo, na presença de Jesus, Porque lá, é tudo por amor, gozo sobre gozo, na presença de Jesus, Sei que estou, nesta vida aqui, numa existência que pode vencer, Mas, no dia, em que eu parti, vou viver pra sempre, sem nunca morrer, Por isso, é porque aceitei, o Senhor da vida, e a vida ganhei, O maior prêmio, a maior dedicação, gravou pra sempre, dentro do meu coração, Lá no céu, é tudo por amor, gozo sobre gozo, na presença de Jesus, Lá no céu, é tudo por amor, gozo sobre gozo, na presença de Jesus, O maior prêmio, 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 no chão, telefone na mão, para Jesus quero telefonar, minhas angústias, os labores da vida, para o Senhor eu quero contar, minhas angústias, os labores da vida, para o Senhor eu quero contar, diz uma vez, duas ou três, se não atender, telefone ou três, telefone outra vez, diz uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Telefone do mundo é difícil decorar, para o céu é dois números, é fácil ligar, você não sabe, eu posso lhe ensinar, dois joelhos em terra, a Deus implorar, você não sabe, eu posso lhe ensinar, dois joelhos em terra, a Deus implorar, diz uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Zero, zero, telefone do céu, quero ligar, quero falar, o chão é um número, o joelho é um dedo, com Jesus, quero falar, o chão é um número, o joelho é um dedo, com Jesus, quero falar, em segredo, diz uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Diz uma vez, duas ou três, se não atender. A vida é um ponto ligeiro Se você não sabe, pode acreditar Na terra tudo se acaba Deste mundo nada podemos levar Lamentas tua dura sorte E depois da morte espera te salvar Quem abraça o mundo inteiro Será dos primeiros que aqui vão ficar Ó como será triste E como sofrerão Os que se descuidarem Terão condenação Ouvirão do Pai a pata e os filhos de mim Porque malditos sois E o pior ainda sofrerão depois Ouvirão do Pai a pata e os filhos de mim Sua porta era uma mensagem Uma advertência E foi o lago de fogo Onde entre rovos e desesperado Clamou por misericórdia O tempo da graça já tinha passado Ó como será triste E como sofrerão E como sofrerão Os que se descuidarem Terão condenação Ouvirão do Pai a pata e os filhos de mim Porque malditos sois E o pior ainda sofrerão depois Ouvirão do Pai a pata e os filhos de mim Ouvirão do Pai a pata e os filhos de mim Pedindo misericórdia Quando o tempo da graça já tiver passado Ó como será triste E como sofrerão Os que se descuidarem Terão condenação Ouvirão do Pai a pata e os filhos de mim Porque malditos sois, e o pior ainda sofrerão depois No lago de Oru, onde viverão Ouvirão do Pai a pata e a luz de mim Porque malditos sois, e o pior ainda sofrerão depois No lago de Oru, onde viverão Tenho em Jesus a mais profunda crença É Ele a razão do meu viver aqui Embora sofrendo tanta aflição Eu sinto no meu ser, a sua presença e sua proteção Só Ele é meu conforto, minha alegria Nada me separará do Seu amor As lutas vão surgindo dia a dia Mas em meu Jesus, sou mais do que vencedor Ainda que eu andasse no vale da morte Mesmo que sofresse igualmente a Jó Se todos me deixarem esquecendo de mim Jesus comigo está Jesus comigo está, nunca me deixará Do seu amor As lutas vão surgindo dia a dia Mas em meu Jesus, sou mais do que vencedor As lutas vão surgindo dia a dia Mas em meu Jesus, sou mais do que vencedor Se Deus é por nós, quem será contra nós? Venceremos em toda batalha Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa força vem do Senhor Se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás sempre é derrotado Não tememos nem mesmo a morte Em Jesus nós estamos guardados Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, não há o que temer Seu poder nos dá força, sempre vamos vencer O inimigo ataca, mas é só pra perder Com Deus nós estamos, não recuamos, vamos combater O crente em Jesus sempre é vencedor Protegido e abençoado Não se desespera até mesmo na dor O descrente fica admirado Nas lutas da vida, mesmo sem saída Ele canta agradecido Com a graça de Deus em sua vida Ele nunca será consumido Deus é por nós, não há o que temer Seu poder nos dá força, sempre vamos vencer O inimigo ataca, mas é só pra perder Com Deus nós estamos, não recuamos, vamos combater O inimigo ataca, mas é só pra perder O inimigo ataca, mas é só pra perder O inimigo ataca, mas é só pra perder Eu creio no Deus que tudo faz Eu creio no Deus que tem poder Eu creio no Deus que tem poder Que ressuscita mortos com virtude É neste Deus que tem poder É neste Deus que você deve crer Não desampara nunca o seu servo Em paz e segurança faz viver Depende dos perigos desta vida Revela sua glória Revela sua glória e seu poder Eu creio em um Deus assim Ele é tudo pra mim Eu creio em um Deus assim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Por onde passar o céu no céu Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra eu Desta vida É bela Sua glória e seu poder Eu creio em Um Deus assim Ele é tudo Pra mim Eu creio Em um Deus assim Ele é tudo Pra mim Quando minha vida Que fundar Uma melhor Lá no céu vou receber Não importa o que tiver Que sofrer Por Jesus Eu posso até Tudo perder Para ganhar A coroa que me aguarda Não há em mim Que não possa Renunciar A vida que me aguarda É a de maior valor Eu não a tinha Mas Cristo me otorgou O mundo inteiro Jamais pode E falar O que Cristo fez Por mim Mesmo sem eu merecer Ser grande é bom Pois é bom morar no céu A vida com Cristo é tudo E sem Ele nada pode valer Satã e o mundo Vem me oferecer Suas vantagens Para me convencer Mas não me atraio Em Jesus tem o melhor Bebida a água que sente E não deixa E não deixa ter Só em pensar No que lá receberei Sinto alegria Que supera toda dor A vida que me aguarda É a de maior valor Eu não a tinha Mas Cristo me otorgou O mundo inteiro Jamais pode igualar O que Cristo fez por mim Mesmo sem eu merecer Ser grande é bom Pois é bom morar no céu A vida com Cristo é tudo E sem Ele nada pode valer E sem Ele nada pode valer Senhor, o Teu nome é santo, Jesus, Te amo tanto, esse amor me satisfaz. Canto em minha gratidão, me amo mais do que tudo, mas Tu me amas muito mais. Oh, que paz, eu amo a Ti, Jesus, tanto agradecido, só Te quero exaltar. Minha vida e tudo o que há em mim, a Ti, Jesus querido, a Ti venho dedicar. Sinto, Sua paz me envolveu, quando me sinto só, estando a sofrer. Meu Jesus, nunca me deixe anar, segura minha mão, se estou a perecer. Oh, que paz, eu amo a Ti, Jesus, tanto agradecido, só Te quero exaltar. Minha vida e tudo o que há em mim, a Ti, Jesus querido. Minha vida e tudo o que há em mim, a Ti, Jesus querido.